Olá a vocês, sejam bem-vindos ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero comentar esse plano manco do governo pra sair do rombo fiscal que eles mesmos criaram. É um plano manco, ridículo, mas vamos começar pelo que que ele é, em essência. Primeiro a covarde da Dilma, não teve nem a cara de ir lá ela e falar, não, mandou os dois bois de piranha, Joaquim Levy e o Nelson Barbosa vão lá e me defendam, que eu vou ficar aqui escondida enquanto vocês anunciam o que é o pacote. O que é o pacote? Traição dos eleitores dela. Qual que era uma das plataformas? Vote na Dilma porque vai ter concurso, se não tivesse o A.S. for eleito não vai ter concurso. Bom, não vai mais ter concurso. Quem votou nela porque queria concurso, esteja traído. Mais um, acho que não tem mais gente pra ser enganada ainda dos que sobraram. Não sei como e pelo jeito a aprovação da Dilma vai entrar no campo dos números imaginários, mas fazer... Ok, qual que é a outra parte do ajuste? Nenhuma reforma. Como as coisas estão, elas vão ficar. Não vamos mexer em ministério, não vamos fazer nada, o Brasil tá parado e economicamente fechado, vai ficar igual, empreender um saco vai ficar igual, tem muita burocracia, vai ficar assim mesmo, tem muito imposto, vai ser isso aí mesmo. Sabe todas essas coisas que causaram o problema? Então, a gente não vai mudar nada. O plano é mandar a conta pra você e que se foda. Eles têm alguns cortes, um monte de coisinha pontual. Enquanto isso, pela própria admissão do Joaquim Levy e Nelson Barbosa durante a sessão de perguntas, 65% da folha do governo federal, do gasto dele, é folha de pagamento e previdência. Pagar funcionário e pagar funcionário. 65%, dois em cada três reais que o governo gasta vai pra alguém, top, funcionário. Vão mexer nisso? Não. Cargos comissionados, um monte de cabide de emprego, 39 ministérios. Vão fazer coisas pontuais? Não, vão fazer coisas pontuais ali, vão, vai economizar meio milhão aqui, um bi ali, dois aqui, 22 mil cargos comissionados. E as colheres lá de prata da Dilma? Nada. E os carros dos senadores, o auxílio, não sei o que, é pequeno, é, mas isso aí? Corta? Não. Não vou mexer nada. O que eles vão fazer? CPMF, Imposto sobre Ganhos Capitais, não vale a pena, é tão pequeno que não vale nem a pena perder o tempo aqui explicando, tão ridículo que é, mas é, CPMF, a conta é tua, foda-se. É o que eles resolveram. Fantástico. E temporária, eles prometeram que só quatro aninhos, absolutamente ridículo, e vamos tentar resolver a coisa assim, 0.2% vai ser roubado da população, porque todo imposto é roubo, pra tentar pagar isso. E é isso aí. Esse é o plano. A gente não vai mudar nada, tampar o buraco, a previdência continua explodindo, vai continuar explodindo, a folha é enorme, vai continuar enorme, e vai ficar assim mesmo, pode aceitar. E a Dilma ainda teve a cara, no programa político dela, lançado, que eu fiz uma resposta inteira, de dizer que não faltam ideias. Pô, não faltam ideias. Você paga mais imposto, e tudo fica igual. É a nova ideia. Olha só que legal. Inovando muito na gestão pública, né? Que coisa boa. E não vai funcionar. Todo mundo sabe que não vai funcionar, o governo, a equipe econômica não tem mais nenhuma credibilidade. Não só, pra piorar, como apontado várias vezes, eles esperaram o Brasil perder o rating de investimento, pra responder, podia ter feito antes, mas não, vamos esperar perder antes. Incompetência. Admitam renunciem, por favor. Agora, por que isso não vai funcionar? Porque tem uma coisa que se chama curva de Laffer. Quanto mais você sobe imposto, mais você diminui o que você arrecada, porque chega um ponto em que as pessoas desistem. Elas param de produzir, elas não produzem, elas não começam a produzir, ou elas só negam mesmo. E é isso que vai acontecer. Subir a tributação, e ano que vem, a arrecadação real, proporcional ao PIB, vai ser menor. Isso é fatal. Qualquer economista já deve saber disso, e não vai adiantar. E ano que vem, eles vão querer vir, se a Dilma não for empichada até lá, o que todo mundo reza agora, pra que aconteça, eles vão chegar com outro planinho desses, e outro planinho desses, e outro planinho desses, mas tudo fica igual, nada muda na República da Banânia. Muito bom. Quantas pessoas foram surpresas? Nenhuma. Parabéns, Dilma.